Toma o trompete, vai Caio DJ Felipe, a fofinha Essa fofinha quer tentar Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só é mãe, dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanagem Sabe com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Ô novinha quer sentar, pôs cria Pé de putaria, então vou te dar Ô gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Pé de, ela peste, pôs cria Tava